Tentando entender ou meditar sobre o texto de Mateus 7, onde Jesus diz que com a mesma medida que nós julgarmos ou medirmos, nós seríamos medidos também. Não se trata de uma maldição, mas é o seguinte, quando você julga muito, você fala muito, e quando você fala muito, as pessoas te ouvem muito. E as pessoas que compartilham da mesa com você, que estão sempre próximas a você, elas acabam adquirindo esse tipo de cultura, pensamento ou teologia. Só que é o seguinte, tem um fator aí que a gente se esquece quando a gente adota esse tipo de comportamento, que a gente é humano e que ali na frente a gente pode tropeçar. E aí as mesmas pessoas que a gente ensinou, são as mesmas pessoas que vão nos julgar ali na frente. Na dúvida, é melhor usar de fatores que Jesus também nos ensinou, que é a compaixão, que é o amor, que é o perdão, a compreensão, e entendermos que todos somos humanos, carentes da graça do Senhor. Porque se não fossem as muitas misericórdias, todos nós já teríamos sido o quê? Consumidos.